mais uma reação rap do Itadori Yuujutsu Kuna Jujutsu Kade, receptáculo do rei das maldições nerd dos 7 minutos, lembra que eu nunca assisti Jujutsu Kade mas eu vou assistir ok? 3, 2, 1 e... vai! a porta de 5 ta porra hahaha eu disse que eu tinha tirado do... do... do coisa aqui, eu já volto estamos com a programação normal ok vamos lá peraí rapidinho ta tudo aqui, ta bem vamos lá 3, 1 e... play a parte 5 do capítulo 1 do Game Over Squad o primeiro mangá original 7 minutos já ta disponível link na descrição antes do meu vou morrer ele me fez prometer e o de meu garoto você é forte ajude os outros nem que seja uma pessoa só só haja o que houver só ajude quantas puder se rodeie de pessoas que você defendeu não morra sozinho como eu você sabia que no Japão por ano 10 mil casos não tem resoluções desaparecimento e morte sem explicação e que legal Oh 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 Legal Legal Oh Legal Que legal Caraca Muito legal Muito bom Muito bom Caraca Mano Jujutsu Kaisen Eu vou assistir Mano Não é muito da hora Mas vai ser muito legal Vai ser muito legal eu assistir Porque eu acho que eu aposto que eu vou adorar Já que todo mundo adoro eu vou adorar Então Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Gostaram desse like Se inscreva no canal e ative o sininho E recebem todas as notificações É bom e fui Tchau